Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito à Alta Renda e hoje eu quero contar com vocês sobre Ambar Lounge, sala VIP, aqui em BH. Quais são os cartões que aceitam acessar aqui a sala VIP Ambar? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kenio Borba, eu falo de Minas Gerais e eu venho aqui mais uma vez dizer para vocês que eu acompanho esse canal Cartão de Crédito à Alta Renda com nosso querido amigo Leandro Vieira. Eu assisto as lives todos os dias e tenho aprendido muito, melhorado muito a minha educação financeira desde quando eu entrei como membro deste canal há cerca de dois anos. E hoje eu venho apresentar para vocês que seguindo as dicas do nosso querido Leandro, eu recebi o cartão Dux do BRB, do Banco de Brasília. O cartão Dux está entre os dez melhores cartões do mundo. É isso aí pessoal, acompanhe o canal, siga as dicas do mestre que vocês só têm a ganhar. Um grande abraço, fiquem com Deus. Gente, já pensou você estar aqui em BH e ao invés de ficar no saguão do aeroporto, estar aqui na sala VIP com o cartão de crédito ou com o cartão Priority Pass ou Lounge Key? Aqui é possível. Com os cartões Priority Pass você tem acesso livre à sala VIP Ambar Lounge ou através dos cartões com o programa Lounge Key. Os cartões Bradesco também te dão acesso. O cartão Elo Nankin Diners Club, o cartão Elo Nankin, o cartão Aeternum do Bradesco, o cartão do Bradesco America Express The Platinum Car ou America Express Gold Card Corporativo. Ou ainda os cartões Elo Seguros Nankin ou ainda os cartões Corporativo do Bradesco que te dão acesso aí aos cartões Priority Pass ou Lounge Key daria acesso também aqui na sala VIP Ambar Lounge. Aqui na sala você tem acesso a bebidas, alimentações e conforme eu estou mostrando no vídeo, você está vendo aí os alimentos que tem aqui neste momento que eu estou aqui na sala VIP e as bebidas que são servidas também. Também tem bebidas quentes, né? Por exemplo, um vinhozinho tem também. E aqui você vai dar um giro comigo aqui na sala VIP Ambar. E o precioso, né? Não podemos deixar de falar dessa belezura café três corações tem também. E o espaço para você poder ver o horário do seu voo, para você não perder o seu voo, tem também. Logo mais, o espaço para você aconchegar, né? Acabou a sua alimentação, parou de tomar, dá uma descansadinha nas poltronas aqui da Ambar. Dá um giro comigo para que você conheça um pouquinho mais sobre a sala VIP. Essa aqui é a sala VIP Ambar em BH. Então, nesse momento, a gente está vendo que tem um pãozinho de queijo, ó, que delícia. Quentinho, né? Olha lá, tudo certinho. E seguindo as orientações da Anvisa, usar luvas, né? Olha lá, sopinha, né? Máscara e luva, tá? Então, os lanches que tem aqui nesse momento, nós estamos aqui no sábado. Agora é 17 horas e 10 minutos, tá? É o que tem nesse momento. Pãozinho, frutas. Mas deve estar faltando muita coisa aqui, ó, que não tem, né? E logo abaixo tem os pratos. Tá certo? Bebidas. Nós temos Coca-Cola, suco, Fanta, água com gás, sem gás. Aqui é o bar. Eu já estive nessa sala aqui quando eu vim para um evento do Banco Inter, né? Aqui é o bar. É uma sala legal, viu? Uma sala tranquila. Olha lá, bebidas, água com gás, né? É uma sala legal, né? É uma sala legal, né? Olha, gente, peguei um pãozinho de queijo para comer com a sopinha, né, ó. Suquinho. Show. Tá bom? Eu acho que eu acho um pãozinho. Gente, aqui na sala Você tem esse espaço, que é o Good Work Tem um fechadinho na cabine E você vai usar, né? Pra fazer todo o seu trabalho Eu vou tirar a máscara Que eu tô sozinho aqui Então dá pra falar pra você Então aqui você pode usar o computador Tem tomada Todas as poltronas e cadeiras Tem tomada também Olha, é uma sala assim Que não deixa a desejar nada pra ninguém Viu? Vamos tomar um cafezinho? E qual que vocês acham que eu vou pedir? Olha lá Curto E qual que vocês acham que eu vou pedir? Pessoal, este é o vídeo então Sobre a Marlo Lounge Aqui de BH Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Aqui no canal Até o próximo Fique com Deus Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri